A tempestade do fim de semana que a gente até mostrou aqui e veio mais um dia de chuva, chuva muito forte e vendaval. Que tragédia né, porque morreram duas pessoas e mais de 300 tiveram que sair de casa. A prefeitura de Gerenu decretou situação de emergência para lá que nós vamos agora ao vivo com o Sandro Zeppi, que fala sobre esse cenário de destruição. Sandro, bom dia. Bom dia Chico, bom dia Ana Paula. Nós estamos na entrada da cidade e daqui a gente consegue ver uma madeireira. Na verdade o galpão que existia ali foi levado por esse vendaval. Desse outro lado a gente consegue ver, olha só como ficou a cobertura desse poço de combustíveis, um monte de ferros retorcidos. E aqui a cidade de Gerenu está a mais de 30 horas sem energia elétrica. Por conta disso, o policiamento foi reforçado para evitar saques. Uma mulher de 48 anos morreu, ela foi atingida por telhas de um ponto de ônibus e 50 pessoas passaram pelo pronto-socorro, 5 continuam internadas. E ontem no final da tarde uma tempestade atingiu São Roque, cidade turística que fica a 70 quilômetros de São Paulo. Um operário que trabalhava numa vinícola morreu. Os moradores contam que o vendaval durou poucos minutos, mas foi assustador. Vários postes e muitas árvores caíram. Na zona rural foi preciso usar até uma serra elétrica. Uma caminhonete foi arrastada por 200 metros e até o motor dela foi arrancado. E também em Atibaia houve muitos estragos, principalmente no bairro Três Pistas. Vamos ver a reportagem. Os moradores passaram o dia tentando arrumar as casas que ainda estavam de pé. O bairro inteiro está sem energia elétrica e o abastecimento de água foi interrompido. Especialistas da Unicamp investigam se os estragos de Jarinu e Atibaia foram provocados por um fenômeno meteorológico chamado de microexplosão. Imagine um colchão de ar cheio de água e granizo que cai de uma vez em cima de um determinado lugar. É como se as casas e os prédios fossem atingidos por uma pancada forte de ventos e chuva numa velocidade que varia entre 100 e 120 km por hora. É um fenômeno meteorológico que acontece num espaço muito pequeno e muito rápido. É um vento muito forte que sai de uma nuvem bem intensa associada a pancadas de chuva fortes com fortes rajadas de vento. É a nuvem do tipo cumulonimbus. E foi uma microexplosão que atingiu Campinas no fim de semana. Um morador fotografava raios e flagrou o momento exato de uma nuvem descendo acompanhada por um raio. Os ventos atingiram 120 km por hora. Um córrego transbordou e alagou a Avenida Norte-Sul. Vários carros foram arrastados. A ventania arrancou boa parte da cobertura desse shopping. As telhas voaram por mais de 100 metros até chegar do outro lado da rodovia Dom Pedro I. Várias árvores foram arrancadas pela raiz. O vento nessa floresta aqui parecia que estava levantando tudo. Eu vi agalhos chegando na altura do meu apartamento, que é no décimo primeiro. E exalto também no interior de São Paulo. O Rio Tietê transbordou. Várias famílias tiveram que deixar as casas. Quem está lá é o repórter Daniel Schaffer. Qual é a situação nesse momento aí, Daniel? Bom dia. Oi, Chico. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. Olha, o rio está com um nível muito alto, viu? É mais que o dobro por aqui. A chuva deu uma paradinha, viu? Mas está indo e voltando forte às vezes. E desde sexta-feira está assim. E por isso que o rio está tão alto. A área está toda interditada. O rio transbordou e pelo menos três casas foram inundadas pela água do Rio Tietê. Três famílias aí acabaram saindo antes da água subir. Mas a defesa civil da cidade está em alerta, viu? Porque ainda hoje o rio pode subir até 40 centímetros por causa da chuvarada. E a chuva e os ventos fortes deixaram muita gente sem luz na região. De acordo com a Central de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, dez torres de transmissão caíram ontem. E deixaram mais de 550 mil pessoas no escuro. Essa situação já foi normalizada durante a madrugada. Mas 150 mil pessoas devem ficar sem luz de novo, hoje, para novos reparos. Chico, Ana. Nossa, alerta máxima na região, né, Daniel? Obrigada pelas suas informações.